Meus amores, hoje eu vou mostrar pra vocês os melhores pós à prova d'água. Tem aqui Playboy, fã de Alice Academy, Boca Rosa e o pó da Renew, o pó compacto, tá bom? A gente vai ver qual deles é o melhor ou os melhores pós resistentes à água. Coloquei aqui um pouquinho do pozinho de cada um nos copinhos de água. O pó compacto também. Misturei um por um e testei. Esse da Playboy, pode ver, gente, formou uma película, tá vendo uma película aí em cima? Quando eu coloco o dedo, ele não se mistura com a água, o pó, então ele é super aprovado. O da Fungie eu também misturei bem. E como você também pode ver, ele também forma uma película e super top, ó. Não se misturou com a água, muito, muito bom, resistentíssimo. Alice Academy misturei bem ali com a colherzinha. E, na minha opinião, ele foi um dos que mais formou película. Impressionante. Olha como o meu dedo vai ficar super, super resistente à água, gente. Eu adorei esse daí. Aprovado. O da Boca Rosa também. Mexi. Ele também forma a película, peliculinha. E pode ver que o pó ali embaixo, ele nem se mistura. E no meu dedo também, ó. Ele não se misturou. Super aprovado. Vamos agora testar o pó compacto, né, gente? Que tem gente que gosta de usar pó compacto e não usa o pó solto. Vamos ver se ele realmente é resistente. Como vocês puderam ver aí, o pó foi todo pro fundo. Olha, não grudou nada no meu dedo, misturou com a água. Então, ele não tá aprovado. O pó compacto não é legal, não é resistente à água. Então, na minha opinião, os que mais funcionaram foram o da Playboy. Alguns abriram, ó. Tá vendo? O da Alice Academy. Olha a película, gente. Que forma. Muito bom. Esse abriu. Esse formou uma película top também, que é da Playboy. E deixa eu ver qual... Ah, o da Boca Rosa. O da Boca Rosa, ele abriu um pouquinho. E esse também nem se fala. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha e comenta bem.